O que é a Igreja? O que é a Igreja? Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, vivemos com a Igreja em todos os nove países da Amazônia e também com a Igreja no Brasil inteiro, a preparação para essa Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia, que acontecerá em Roma de 6 a 27 de outubro próximo. E assim, nós queremos rezar nessas intenções e queremos ajudar a que todos nós tomemos consciência daquilo que os bispos farão durante aqueles dias em Roma. Infelizmente, correram e correm interpretações inadequadas a respeito do Sínodo. Quando organismos de governo ou da sociedade civil pretendem como que monitorar o Sínodo, é bom saber que o Sínodo é um acontecimento interno da vida da Igreja, não é uma Assembleia Legislativa, não é uma Assembleia de Votações, é um acontecimento da Igreja Católica, dos Bispos convocados pelo Papa e, por sinal, acontece num Estado soberano, porque o território do Vaticano não é parte da Itália. A Itália é um outro país. Entrando na Praça de São Pedro, ali você está em outro país soberano, que tem seus direitos de reunião, de reflexão. E, é claro, aquilo que a Igreja Católica é, é uma sociedade que tem autonomia. Inclusive, existe um reconhecimento recíproco da parte do governo brasileiro e da Igreja Católica, que nos assegura direitos, que são direitos internos e direitos também internacionais. Nós, então, caminhamos com muita serenidade para esse Sínodo. E aí, tanta gente diz de tudo, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, o que não é bonito. Nossa Arquidiocese, neste encontro preparatório ao Sínodo, que aconteceu aqui em Belém há poucos dias, nossa Arquidiocese deu de presente aos Bispos este livrinho precioso, muito breve, mas muito importante. São textos elaborados por Dom Antônio de Assis Ribeiro, nosso Bispo Auxiliar, e nós entregamos aos Bispos como subsídios positivos. E eu quis, durante estes programas, no mês de setembro, passar a todos vocês alguma parte do conteúdo daquilo que Dom Antônio preparou, justamente para que vocês rezem e estejam unidos a nós. Nós identificamos alguns clamores internos dentro da própria igreja, considerando as peculiaridades, a beleza, a riqueza e as potencialidades da Amazônia em diversas dimensões, ela é um lugar da contemplação de Deus. Mas, analisando muitos problemas humanos e ambientais, a Amazônia é também um coro que emite gritos clamorosos, tornando-se uma verdadeira orquestra de lamentações por causas de tantas ameaças à vida. Nosso olhar agora se volta para dentro, para a própria igreja. Também a igreja católica na Amazônia tem diversos desafios e fragilidades. Um olhar apenas para fora, por exemplo, na questão dos desafios socioambientais, sem considerar o que nós precisamos melhorar, poderia ser uma verdadeira hipocrisia. Então, queremos olhar para dentro e perguntar, você junto comigo, em que nós precisamos melhorar. É necessário um sincero olhar interior. Caso contrário, perdemos o rumo da nossa identidade e missão enquanto igreja. Uma das grandes tentações em torno do sínodo pode ser uma exagerada atenção aos problemas socioambientais, sendo insuficiente a reflexão sobre a identidade e a missão da igreja na Amazônia. O sínodo é também uma ocasião para um maior avivamento da consciência da identidade da igreja na Amazônia, aprofundar a sua consciência vocacional, sua sensibilidade, seus princípios fundamentais, seus valores, as atitudes ético-pedagógicas e reconhecer as fragilidades internas. Diante da sua vocação, a igreja, nós, devemos ser honestos e levar a sério aquilo que especificamente depende de nós, é claro, conduzidos pelo Espírito, mas sem perder a visão da totalidade da missão e o seu dinamismo profético. O título do sínodo diz assim, Caminhos Novos para a Igreja. Isso deve ser um ponto de partida muito importante, refletir sobre a identidade e a missão da igreja. É importante evidenciar alguns desafios internos e não podemos negar esses desafios. A frase, Caminhos Novos para a Igreja, nos leva a pensar no dinamismo e na qualidade de vivência de sua missão e identidade. Buscar Caminhos Novos para a Igreja requer a consciência do dever, da honesta autoavaliação. A busca de Caminhos Novos para a Igreja na Amazônia nos estimula a pensar na necessidade da ousadia, encarando em primeiro lugar os desafios internos. Os Caminhos Novos para a Igreja nos pedem capacidade de reconhecimento de métodos e meios obsoletos que exigem mudanças. Recordo-me, a primeira vez que eu encontrei o Papa Francisco, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, ele olhou nos meus olhos e disse assim, quando eu me apresentei como Assumispo de Belém, ele disse, coragem, sejam ousados, se vocês não forem ousados, já estarão errando de princípio. Caminhos Novos para a Igreja. É uma necessidade apontada pelo Espírito. O Espírito é que é portador de autêntica novidade para a fidelidade a Jesus, o Senhor. O Espírito da verdade é que faz novas todas as coisas, como encontramos no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 5. Enfrentemos alguns desafios que servem também para o nosso trabalho na nossa Igreja de Belém e para todas as outras igrejas que também acompanham o nosso programa. Uma lista significativa de fragilidades internas na Igreja. Algumas. fragilidade no sentido de pertença dos católicos. Por isso se fala de uma grande massa de católicos não praticantes, não só na Amazônia. Então essa é uma fragilidade. E aí podemos encontrar alguns motivos. A ignorância bíblica que revela um enorme percentual de católicos que nunca leram os Evangelhos e efetivamente não conhecem Jesus Cristo e por isso são enganados. Quando o desconhecimento da doutrina católica gera um forte sincretismo, uma mistura religiosa no catolicismo e a grande maioria não faz problemas e vive com esse sincretismo, essa confusão religiosa. A fragilidade da catequese que não consegue promover uma séria iniciação à vida cristã, nós temos muitos eventos, mas falta esta continuidade na formação pastoral do nosso povo. Entre os católicos, uma superficialidade muito grande na compreensão das exigências batismais e a quase ausência da percepção de nexo com as questões morais e sociais. Estamos batendo no peito, com coragem, com sinceridade. Existe uma insuficiente, quase inexpressiva consciência missionária por parte da grande maioria dos batizados católicos. Ainda é frágil a cultura da formação dos leigos, a capacitação teológica e liderança. Nós temos ainda pouquíssimos leigos preparados e disponíveis para o ensino e para a pregação. As comunidades católicas precisam crescer na promoção de uma verdadeira cultura da acolhida e no envolvimento comunitário fraterno. Em diversos níveis dos ambientes eclesiais institucionais, existe uma grande fragilidade na pastoral de conjunto que favorece a fragmentação das iniciativas pastorais. Outro limite que nós experimentamos, um grande déficit de sacerdotes na igreja católica, que provoca a ausência da eucaristia na maioria das comunidades católicas. Ainda muitas questões relacionadas a esse tema. A pastoral vocacional precisa ser revigorada, a oração pelas vocações, a formação sacerdotal, a solidariedade missionária entre as dioceses e a promoção dos ministérios laicais. E precisamos enfrentar essas dificuldades e buscar soluções para elas. Não nos enganemos, ficando aí como a ideia de muitas pessoas agora, vamos tirar o compromisso do celibato e de repente vamos ordenar os homens casados. Vamos ter cuidado, essa é uma disciplina e essa disciplina não muda de uma hora para outra e assim ao sabor das pressões das pessoas. Temos muita coisa a fazer ainda na linha da pastoral vocacional, do atendimento das nossas comunidades, da celebração da eucaristia. Temos muita coisa a fazer antes ou na frente de ficar pensando em tais coisas. A questão da sustentabilidade financeira da evangelização é muito sério. O que exige a promoção da corresponsabilidade dos católicos, especialmente com o dízimo. Há de modo geral um gradual envelhecimento dos movimentos eclesiais tradicionais, como a apostolada da oração Legião de Maria. Não posso dizer que isso acontece aqui em Belém, porque a apostolada da oração está pujante, forte, também a Legião de Maria. Mas em muitos lugares, esses movimentos tradicionais ou associações e agora crescem movimentos novos. Ainda é frágil entre as lideranças das nossas comunidades, movimentos pastorais, a assimilação do documento de Aparecida, da Evangelii Gaudium e da encíclica Laudato Si, o que leva muita gente a falar bobagem por aí, sem conhecimento dos documentos da igreja. Temos um grande crescimento do neopentecostalismo e muitas vezes se deve à ausência ou esparsa ou frágil presença católica organizada nas periferias, vilas do interior e novas ocupações habitacionais nas cidades. E aí nós temos que reconhecer que muitas vezes somos demasiadamente lentos. Aqui é para bater no peito, para dizer assim, o bispo, os padres, os leigos, nós todos como igreja, precisamos perguntar, diante disso aqui, em que nós podemos melhorar? Estamos buscando também para a nossa igreja de Belém e cada diocese deve fazer o mesmo, buscando os caminhos para responder a essas necessidades, a essas exigências da vida da igreja. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, buscamos juntos respostas a questões que são suscitadas pouco a pouco em nosso meio. Temos a certeza de que o Espírito Santo nos conduz para fazer as perguntas e buscar as respostas. Sônia Pereira, de Belém. No Alberto, quais as propostas que serão levadas ao Papa Francisco, depois do encontro dos bispos da Amazônia? Sônia, o que nós fizemos há poucos dias aqui em Belém foi estudar o instrumento de trabalho para o sínodo. É um texto que se torna ponto de partida para o diálogo dos bispos no sínodo. Na maior parte das vezes, o chamado instrumento de trabalho se torna como que é só um chute inicial. O documento que será levado ao Papa, depois daquelas três semanas de trabalho, não está pronto, é claro. Então nós estamos ouvindo, ouvimos muitas pessoas, buscamos. O que nós queremos fazer? Sugerir caminhos para uma evangelização mais efetiva em nossa região amazônica. Então é preciso ter um pouco de paciência. Mas o que eu estou fazendo durante esses programas do mês de setembro, aqui estão desafios e esperanças. Prestem bem atenção porque muitas dessas coisas, nós os bispos de Belém, e entreguei isso aqui para todos os bispos presentes no encontro que aconteceu em Coraci, então muitas coisas serão levadas. Prestem atenção naquilo que eu estou dizendo nesses dias, e certamente todos poderão tomar conhecimento de muitas coisas que nós queremos levar para o sínodo dos bispos. Carlos Henrique de Belém. No debate sobre a Amazônia e a evangelização, é possível a ordenação sacerdotal de mulheres? Carlos Henrique, existe um documento muito claro feito por São João Paulo II, de que não é possível na Igreja Católica pensar na ordenação sacerdotal de mulheres. Algumas pessoas falavam que seria possível ordenar diaconisas. O Papa já deu uma resposta que não vai nessa direção à perspectiva da Igreja. Nós precisamos valorizar a presença feminina na Igreja, mas não se trata de pensar em sacramento da ordem para as mulheres, de acordo com essa orientação dada, então, por São João Paulo II. Então, essa perspectiva, existem pessoas que querem fazer essas propostas. Pode até acontecer que alguém no sínodo, algum assessor, alguma pessoa que seja convidada, fale a respeito disso. Mas nós sabemos que a perspectiva que o Papa coloca não vai nessa direção e nem nós, bispos, pensamos nessa direção. Maria de Lourdes de Belém. Qual é a função dos cônicos na Arquidiocese de Belém? Os cônicos são aquelas pessoas chamadas, são doze, o presidente atual do cabido é o cônego Ronaldo. Então, eles se reúnem periodicamente e eles são um organismo, um dos organismos de comunhão, de consulta existentes na Arquidiocese. Nessa semana, eles se reuniram comigo e eles têm duas tarefas muito importantes. Cabe a eles verificar a construção das igrejas, a reforma das igrejas, todo o trabalho que é feito para levar para frente as construções na Arquidiocese e começam agora a cuidar também da parte da arte sacra. Então, eles vão cuidar desse belíssimo patrimônio histórico que nós temos de arte e de arquitetura. Essa é a função deles. Uma das funções, e é claro, funções de consulta com as quais eu posso chegar a eles e pedir a participação, a opinião e os compromissos que devem ser assumidos. Carlos Costa, Ediana Nindeua, Tom Alberto. Vemos muitos casos de pessoas que cometem suicídio devido a doenças como a depressão. É verdade que o suicídio não tem perdão? Seria muito incompleto, seria uma veleidade eu dizer que a pessoa que se suicidou necessariamente não teve perdão. Até porque a gente sabe que tantas pessoas chegaram a esse gesto radical, duro, que não pode ser aprovado por nós, nem humanamente, nem quanto a nossa fé, porque a vida é o dom mais precioso e só Deus é o dono deste dom que nós recebemos, que é o dom da vida. Só que eu não posso dizer, fulano de tal foi condenado porque se suicidou, porque eu não sei qual foi o último momento daquela pessoa. E a gente sempre deve supor a favor da pessoa. Então, eu não posso dizer, não tem perdão. Eu posso dizer, é um pecado grave você se suicidar. É um pecado grave porque é negar a própria vida, o dom maior que Deus lhe concedeu. No entanto, eu não tenho elementos e a igreja nunca fez isso de declarar, fulano de tal não teve perdão. Não, que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, quer dizer, eu achar que Deus não pode me perdoar. Ou dizer que eu efetivamente não preciso de Deus. Aí, não tem perdão porque eu não quero receber. Mas, todo tipo de pecado tem perdão quando eu me arrependo e a gente não sabe como foi o último momento daquela pessoa que tenha cometido um suicídio. Marcelo Farias, de Belém. O senhor, como um dos líderes da igreja na Amazônia, como vê essa disputa internacional sobre nossas terras? Nós fizemos uma declaração muito clara, os bispos que estávamos reunidos aqui em Belém, e neste programa eu já li essa declaração. Muito clara. É inegociável, qualquer conversa a respeito de internacionalização da Amazônia, inegociável. A soberania sobre a Amazônia, ela não pode entrar em disputa de forma alguma. A Amazônia brasileira é do Brasil e a igreja vai lutar sempre para que seja do Brasil. Algumas pessoas têm observado, ah, mas podia ter ajuda internacional para quê? Precisa ter cuidado porque essas ajudas internacionais podem ter segunda, terceira, quarta, quinta intenção. Então, se forem ajudas verdadeiras, porque nós somos, como costumam dizer, o pulmão do mundo, então nós precisamos estar atentos que o mundo existe, por exemplo, essa questão das cotas de carbono, que era uma coisa muito interessante, seria uma forma do mundo ajudar os lugares que têm mais florestas, o Brasil e algumas outras áreas do mundo. O Brasil, não só ele, mas também os outros países que têm Amazônia. Portanto, é uma coisa inegociável e, é claro, nós nunca vamos concordar com essas pretensões de qualquer país que seja de domínio. E aqui precisamos estar muito atentos e vigilantes. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Rezemos agora a oração pelo sínodo da Amazônia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, iluminai com a Vossa graça a igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o sínodo Pan Amazônico. Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Abri nossos olhos, nossa mente e coração para acolhermos o que o Espírito diz à igreja na Amazônia. Suscitai discípulos e discípulos missionários que, pela palavra e testemunho de vida, anunciem o Evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós, para que nunca nos faltem a coragem e a paixão, lado a lado com o Vosso Filho Jesus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.